Olá, meus amores! A professora está com muita saudade de vocês. Gostaria de poder abraçar cada um. Vocês gostariam de um abraço virtual? Se transformou, um inimigo se aproximou e foi testando tudo o que eu sou. A paciência, a coragem, a certeza e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo o medo. E eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu vou voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei. Sem saber que a vida é nós que pensamos e tudo o que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é o meu só. Somos uns! Somos uns! Somos todos uns! Somos todos un nosso filho. Todos somos! Somos amos. Que éam. Todos somos. Somos o centro. I-más de onde é e-mamm. Ése rei lá, hai lembwi. Sr., v strong cunhalas. Somos todos un nosso filho. Nós somos uns. Cuide do seu corpo, alimente sua fé Brinque com seus filhos, faça tudo o que puder Pra gente passar logo com essa dor que é do mundo E a luta continua de segundo a segundo Os anjos de jaleco estão se arriscando pra nos salvar E cada vida em risco deve importar Por todos nós, por cada um de nós Faça sua parte porque nunca estamos só Quero abraçar, que eu vou voltar Para ter os meus planos e acordar Luz em armas que eu criei Sem saber que a vida é mais Que pensamos em tudo o que precisamos Aprender com os planos que o mundo inteiro é O mundo só O mundo só O mundo só Aprender com os planos e acordar 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 Aprender com os planos e acordar